Salve, salve galera, como é que cês tão? Bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje eu troco pra vocês galera, o jogo One Finger Death Punch, certo? A tradução seria mais ou menos o soco com um dedo, o soco da morte com um dedo, certo? Eu te mato com um dedo, é isso, a tradução é isso. Vamos lá galera, esse jogo aqui é a continuação, tá? Como cês podem ver é o 2, vamos ver como é que ele tá. Não aperte o botão sem parar. Ok, vamos lá, vamos ver. Tigre vs o dragão. Tá bom. Zona vermelha, ok. Zona do inimigo, ok. Ataque quando se tocar, então é ritmo. Ah, mas eu tô com controle, véi. Ah. Certo, entendi. Só pra atacar a hora que encostar. Alright, beleza. Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tó, não pode ser... Uh. Deu um golpe ali errado, mas tô, tá firmeza. Olha. Nossa, o soco do gigante. Basto. Tá bom, vamos pra rodada 2. Toma, só a sequencinha, sequencinha. Por enquanto tá devagar. Cedo demais. Tó. Tem que ser na sequência, tem que ser na sequência não. No ritmo, no ritmo. Olha, o soco do ninja, véi. Hahaha. Rodada 3, vamos lá. Vamos mais rápido agora. Agora o bicho vai pegar, hein. Santo Deus. Vamos lá, vamos lá. Pei, pei, pei. Pei, pei. Se eu errar... Se eu errar, eu tomo golpe. Ah, agora foi a mina. Caraca, eu sou muito ninja, véi. Esse aqui é o 2, hein, galera. Lembra-se disso. Esse é um jogo de celular, praticamente, né, véi. Tá na cara que é. Só aperta dois botões, vamos ver. Acertei, beleza. Cuílo. Aqui ele dá uns puxão bem pra frente, ó. É porque tem dois, nossa. Nossa, o ninja. Nossa, o arco. Nossa, que sequência. Tome, facão. Tome. Ai, tomei um golpe. Hahaha. Ninguém me pega, véi. Sou ninja aqui, ó. Pei, pei. Maior velocidade, 4%. Vixe, entrei ali no... No monge sinistro, Sinistro, batendo em geral, véi. Ninguém me segura. Venha, 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 venha. Mas vem tranquilo, vem tranquilo. Tome. Tome. O que que é isso? Ah, agora é pó. Agora é mano a mano. Mano a mano. Vem tranquilo, vem tranquilo. Caramba, você tem essa zona pra combinar as barras. Sempre combine baixo pra cima. Não entendi direito, mas tá bom. Tá, beleza. A gente teve uma trocação ali. Na verdade não é trocação, não. Na verdade teve um show de esquiva, né? Ah, é ritmo, ritmo, ritmo. Ritmic. Toma. Aqui é o Bruce Lin, fi. Bruce Linha. Cedo demais. Tomei um socão. Ai mano. É que às vezes vai longe, cara. Ah, sequencinha. Soco, chute, soco, chute. Agora, sequência. Oh. Opa. Opa. Esquivei. Ih, tomo um socão. Rá, rá. E ainda dá uma paradinha no alto. Cura, 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 cura. Uh. Uh. Ah, câmera lenta. Tipo Matrix, mano. Cê é louco. Desviei e chutei. Nossa. Pimba. Vixe, tomou um socão. Errei, errei, errei. Golpe do dragão ali. Quebrei a gereba do maluco. Maior velocidade de 1%. Tá bom. Vamos que vamos. Olha aí, ó. Esse boneco aí é do diabo, velho. Os caras copiam a imagem do boneco do diabo, mano. É sério mesmo. Os caras não estão nem aí, velho. Blizzard que se lasca. É isso. Tá férreo. Quando eu venho com a sanduicheira ali é porque é bastante personagem. É bastante personagem? É... É mana-mana. Ó, tá vendo? Tá vindo só um quadradinho azul e um quadradinho vermelho. Ó lá. Tá tranquilo. Aí, ó. Vai vir o cara do speed ali. Beleza. Tá tranquilo. Aí, ó. A sanduicheira. Tá vendo? A sanduicheira que eu falo é uma sequência de... É um monte de camada. Parece um sanduiche. Tá ligado? Parece um monte de pão em cima do outro. É. Aí, dois hits. Beleza. Ó lá, ó lá. A sanduicheira na direita. Tome, tome, tome. Não é só apertar o botão, mas é quase, viu? É quase, viu? Não é smash button, mas é bem quase. Sério. É só... É só esperar... Aí, ó. A sanduicheira que eu falei, ó. Calma. Que hora que é que tem que bater ali? É a hora que bate na minha cabeça esse negócio? Eu não sei que hora que é que tem que apertar. Ó. Enemies death. Ah, é muito cedo. Tome. Menor velocidade? Não, pode vir mais, pode vir mais. Tô fazendo 5 estrelas, mano. Pode vir mais, pode vir mais. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Tá fácil. Opa, vem tranquilo, vem tranquilo. Ah, agora ele muda de cor. Ah, aqui ó. Essa sanduicheira. É que vem um em cima do outro, sabe? Oh, iiii, a metralhadora. É um sniper, mano. Caraca, agora a sequência tá louca. Ah, era esse, velho. Eu não morro direto, tá ligado? Eu meio que tomo um golpe, mano. Ai. Ai. Caraca, agora a sequência ficou doida aqui. Tem que tomar cuidado com esses azulzinhos aí. Vixi. Ah. Tem que ficar esperto pra barra. Ó, eu quero pegar essa arma. Tudo cheira. Hum, hum. Tome. Vamo lá, vamo lá. Nossa, o pau cantou ali, velho. Ó, o Chaco, o cara do Chaco. Nossa, só vem duplo. Só vem de trocalado agora. Vem a nau, vem a nau. Nossa, quebrei o pescocinho. Holy. Vamo até o 10, galera. Vamo ver, o 10 é na discoteca. Vamo lá, agora. Taque o projeto pra desviar dele. Ah, agora sim eu desviei. Tá vendo? Tem que ser bem rápida a sequência ali. Ah, desviei. E pegou no cara lá atrás, velho. Nossa, eu quero embalar. Eu quero embalar o combo, velho. Eu quero embalar um combo, sabe? Uma sequência. Errei muito cedo. Ah, desviei. Ah, era esse aqui, velho. Calma aí. É só dois botões, galera. Esse azul tá me ferrando, velho. Enemies left. Nossa. Quase que eu morri. Tava com um pontinho last hit, velho. Consegui passar. Aê, vamo pro 10. Aqui, ó. Luta do chefão, galera. Bora. Vamo lá, chefão, hein. Sequencial, ó. Tá louco? Tá maluco? Agora com os olhos. Ha, ha, ha. Agora eu tenho vistas. Vistas. Você pode personagens a determinados personagens. Você pode personagens a determinados personagens. Você pode personagens a determinados opções. Tá bom, tá bom. Bosses, switch between brawners and regular enemies. Take your time. Do not button dash. Toma. Virei carinha ainda. Tá bom. Não pode ser button mash, porque... É... Senão você perde. Você perde a sequência, tá ligado? Toma. Nossa senhora. Ah, muito cedo. Entrou, entrou. Toma. Nossa, que sequência, hein. Ah, mano. Por que você não vem rápido? O bonequinho demora muito, ó. Tem uns que vem na sequência, mas esse aqui não... É porque... Ah, já sei. A barrinha fica grande quando o boneco que você tá batendo, tá vendo? Não, não. Ali é só. Tava batendo no vermelho e o azul ficou grande. Não tem nada a ver. Tem que esperar. Tem que ficar olhando pra barra, velho. Ah, isso aí é meio ruim. Ficar olhando pra barra, velho. Eu quero olhar pros golpes. Essa barra tinha que ser na minha cabeça, pra eu poder enxergar direito. Vem quando eu ver um azul, fica difícil. Saber quando é que tá dentro da barra. 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 Toca. Nossa senhora. Nossa. Vem, chefe. Menor velocidade. Caraca, perdi pro chefe, velho. Caraca, o chefe é zica, velho. Inimigos podem ser atacados em qualquer lugar da zona. Sim, mas só que essa barra aí, ela tinha que ser na minha cabeça, não lá embaixo. Porque eu não consigo ver, mano, quando que os inimigos tão na barra, velho. Ó. Tem que apertar o mais rápido possível aquela sequência. Aí. E errar menos. Se eu errar menos, eu tomo menos golpe. Aí. Vamo lá. Toma. Chambrei. Ih. Tem que tomar cuidado também, não apertar muito rápido. Se não. Aí, ó. Se apertar muito rápido, troca ali em cima e você não vê. Isso aí. Não é smash button. Agora sim. Agora é verdadeiro mesmo. Não é smash button. Isso. Agora eu tô vendo. Agora eu aprendi a jogar. Toma. Peguei aqui a minha cura. Tem que olhar pra barra, velho. A barra é o sinistro. Piscou a barra, já era. Tem que usar a visão periférica, tá ligado? Tem que usar a barra. O hó. Aê. Vem, bós. Vem, bós. Tá faltando o bós. Toma. Seqüência. Vem bosta, vem bosta Cadê o bosta? Ai, muito cedo Vem bosta Vem bosta Vem bosta Ó Matei Passo mesmo Bom, é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui A gente jogou um pouquinho de One Punch One Punch o que mesmo? One Finger Death Punch 2 Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, clica no gostei Deixa o seu gostei, deixa o seu like Se inscreve no canal Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço Valeu Então é isso galera One Finger Death Punch 2 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o seu gostei Clica no joinha Se inscreve no canal Nos vemos no próximo vídeo Valeu O que vocês tenham gostado?